Ó! Ó! Agora ele tá de fazinho! Olha, agora ele tá de moreno! Uma hora da tarde! E nós dançando! No comando! Eduard! Só! Opa, assim! Depois, meu amigo Matheus! Só no Rebolation! E na... E na minha frente! O mais novo! Agora! 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 O galã! Começa a agachar aí mesmo! Ó o agachamento! Cadê o pulinho? Arralando! Caralando, Leandro! Ó! Vai! Ó! 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 Nossa! Hoje eu não trabalho! Ó! Só levanta enquanto montar a batida aí mesmo! Ó! 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 É! Pega mais esse negócio aqui, cara! Ó! Nossa Senhora! Ó! 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 O que é sua música? Ó! 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 Nossa senhora, cara. Eu queria que vocês fossem carregar cimento agora. Juro por Deus. Canta a música, canta a música, Leandro. Vamos ver o vídeo. Rapaz, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.